E aí hoje o Dicas de Casa vai mostrar alguns truques que ajudam a aliviar o bolso e economizar energia, como você escolheu, pra você. Dicas de Casa de hoje tá chegando pra você que quer aprender a economizar energia. No último dia 22 já teve um novo aumento aí de 2,5% na tarifa residencial, mais de 6% pras empresas e por isso a gente convidou aqui o engenheiro eletricista, o Natan, que vai ensinar pra gente. E aí, como fazer pra economizar energia? Tem jeito? Tem vários truquezinhos ali pra conta vir menos salgada, Natan? Isso, nesse exato momento, com o aumento de energia, né, a gente tem que ter o uso consciente dessa energia elétrica. Então ter mais eficiência no uso, né? Então um ar-condicionado ligado no ambiente, fazer desligamento desse se você for se retirar do ambiente. ter o consumo inteligente mesmo da energia. A gente tá aqui numa cozinha, inclusive, né? Isso. Aqui a gente tem vários vilões, né? Tem, tem. A gente pode começar por qual? Ó, geladeira, por exemplo, é um dos que mais consome energia dentro da residência, porque é 24 horas ligado, né? Então o uso indevido da geladeira, de abrir as portas, esse abre e fecha, ela vai manter refrigerado o alimento. Então essa troca de calor com o ambiente, quando ela tá aberta, ela vai acionar mais vezes o seu compressor, aumentando o uso da energia. Aquela história de abrir ali, ficar pensando na vida, o que é que eu vou fazer, não rola. Isso, fazer rápido. Abriu, fechou, pegou o alimento, retira, né? Já vai colocar o alimento, a mesma coisa, abriu, fecha a porta pra não tá acionando e aumentando o uso da energia. Posso colocar alimento quente, panela quente, ou isso vai fazer com que eu gaste mais? Vai fazer mais acionamento do compressor pra refrigeração. Caso terminou ali o alimento, o almoço, né? É, não, é, colocar ele quente, né? Porque a geladeira vai querer fazer essa troca de calor, refrigerar o alimento. Espera então esfriar? Espera um pouquinho esfriar, ficar morno ali, aí sim colocar o alimento na geladeira. Aqui a gente tem vários equipamentos que ficam na tomada, inclusive, olha só, tem o forninho elétrico, tem o micro-ondas, tem forno. Então, como que, tô vendo aqui que tá na tomada, é certo isso? Isso, deixar o equipamento ligado na tomada tem um uso contínuo, né? Então, o certo é fazer esse desligamento. Então, faz a retirada, usou o equipamento, no caso tá o LED aqui acendendo, ele fica aceso. Então, esse aqui já tá consumindo energia. Aquela luzinha vermelha já consome, igual na televisão, por exemplo? Isso, é que essa luzinha, ela representa o quê? Ela tá em stand-by, ela tem um consumo pequeno. A curto prazo, isso é significativo, né? Agora, a longo prazo, isso já pesa no bolso do consumidor. Lembrando que a gente tá no período de chuva também, é até perigoso deixar ali na tomada, né? Pode ter um prejuízo ali, queimando o equipamento também, né? Como é uma carga que demanda calor, que é um fogão elétrico, aqui no caso, ele vai aquecer. Esse aquecimento pode gerar incêndio, pode gerar... Não tô usando ele aqui agora, nesse exato momento. Não tô com uma panela aqui fazendo o alimento. Mas, ele ligado na tomada pode ocasionar até acidentes. Na cozinha, a gente veio aqui pra sala, porque, olha só, a televisão normalmente fica na tomada, né? E a luzinha aqui do stand-by acesa. Isso aí já consome energia, né, Natan? Já consome energia. Isso, como eu tinha dito antes, a longo prazo, esse valor, ele é contabilizado no bolso do cliente. Então, o consumidor, ele vai pagar por essa energia que ele não tá consumindo, não tá usufruindo da televisão. Agora, a gente tem aqui também o ar-condicionado. O ar-condicionado, normalmente, o pessoal esquece da manutenção ali, né? Isso vai gerar um custo a mais na energia? Isso. A manutenção é ideal pra você ter eficiência do equipamento. Então, se você deixar de dar manutenção no equipamento do ar-condicionado, ele vai consumir mais energia e, assim, no final do mês, você vai pagar uma conta mais cara. Tem uma temperatura ideal ali pra eu não gastar tanta energia que vai refrigerar o ambiente? Tem, sim. Aqui na temperatura ideal, em todos os ambientes, aqui pra Goiás, é a gente colocar no modo 23 graus. que vai trabalhar uma temperatura bacana e o pessoal que gosta de frio vai sentir confortável. E muita gente acaba comprando ar-condicionado pra sala e quer que refrigera também o restante da casa. Não dá, né? Isso. O correto é a gente fechar todos os ambientes. Então, se tem um ambiente que tá com o ar-condicionado ligado e ambiente aberto, né? O ideal é você fechar todo o ambiente pra não ter essa energia desperdiçada. Então, fechou o ambiente pra você usufruir o equipamento. E não adianta forçar ele pra refrigerar outras áreas? Não adianta. Pra gastar mais? O ar-condicionado, ele é pra aquele ambiente fechado. Então, janelas, portas, todas fechadas. Pra você ter uma melhor comodidade e também não doer no bolso no final do mês. Sobre as lâmpadas, a gente sempre fala da troca das lâmpadas por algumas mais modernas, né? Qual que é a lâmpada mais econômica hoje? Isso. Hoje, as lâmpadas mais econômicas são as de LEDs. Então, tem várias potências, vários modelos de lâmpadas e são todas eficientes. Então, trocar as lâmpadas resistivas, né? Aquelas lâmpadas de bulbo, né? Que tem uma resistência. Ou as lâmpadas fluorescentes, trocar elas também pela lâmpada de LED. Na hora de comprar, às vezes elas são mais carinhas, mas vão durar bastante e vai ter uma economia no fim do mês. Isso. Tem lâmpadas que chegam até 15 mil horas de uso. Então, é muito tempo. Então, tem lâmpadas menos eficientes, que é as fluorescentes, por exemplo. É mais ou menos uma média de 3 mil horas, 4 mil horas. Já sabemos que a lâmpada de LED, às vezes, é 5 vezes maior a vida útil dela. Agora, um dos maiores vilões que a gente tem numa casa é o tal do chuveiro, né? Realmente é o que mais consome ali, que mais dói no bolso. Isso. Uma casa como essa aqui, que tem 5 integrantes na família, o uso do chuveiro vai demandar mais potência, né? O uso dele, então, durante o ano, ela é grande. Numa família como essa de 5 pessoas. Então, 10 minutos do banho ali é o ideal. Manter a temperatura no verão, né? Que aqui em Goiás é um pouco quente. Então, deixar ali uma água morna ali no chuveiro vai gerar uma economia bastante para a família. Se a pessoa for mais corajosa, toma no frio mesmo, que é ainda melhor, né? Isso, é. Dá aquele desligado ali. Como vai estar desligado, não vai ter consumo de energia, então vai economizar no bolso. Tá certo. Muito obrigada. Esse foi o Dica de Casa de hoje. É com você aí. Adorei, Paty. Sem dúvida alguma, com o aumento na conta de energia, mais um aumento que a gente teve esse ano, então, é realmente muito importante.